Fala meu cachorreiro! Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre se os cães se conhecem, se reconhecem os seus pais, as suas mães e os seus irmãos. Eu vou contar uma grande história que aconteceu comigo e quem estava nessa história? A Scully! Teve um dia que a gente estava, eu interagindo com um amigo, tem um grande amigo, o qual ele tem um irmão da Scully, um dos irmãos da Scully, o Greg e a Prince, eles tiveram 4 ou 5 filhotes, a Scully faz parte de um desses 4 ou 5 filhotes. E um meu amigo pessoal, quando eu fui lá e peguei a Scully, ele falou, cara, eu quero um, etc, tal, não sei o que, e ele acabou escolhendo um cachorro que é irmão da mesma linhada da Scully, que tem um nome também, assim como o da Scully, que é o nome do arquivo X, né, a Scully do arquivo X, o nome do cachorro dele é o nome de um grande astro aí das séries do Vikings, que é o Ragnar. E a Scully e o Ragnar, eles se amam, eles literalmente se adoram, eles, cara, um, eles ficam tempos e tempos sem se ver, e quando eles se veem, eles piram, um pira com o outro, eles se adoram, eles se amam realmente. E aí a pergunta que surgiu foi a seguinte, Rafa, a Scully e o Ragnar, eles sabem se eles são irmãos? Gente, o que a gente precisa ter muito a noção é que a cabeça dos cães é completamente diferente da nossa, o mundo dos cães, ele tá ligado muito a uma questão alfativa. Óbvio que tem todo um visual, óbvio que tem toda uma questão auditiva também, o paladar é um pouquinho fraco, bem menos do que a gente, mas o mundo canino tá ligado sim a uma questão olfativa. E uma questão de reforços, uma questão de um condicionamento, um condicionamento bom, um condicionamento que foi gerado em cima dessa aproximação desses dois cães, que foi gerado muitos reforços positivos e muita alegria, e até posso falar muita ocitocina, um dos hormônios do amor. Toda vez, com essa proximidade que a gente tem desse dono desse cachorro ser meu amigo, ser um grande amigo, a gente se encontra de tempos em tempos, e toda vez é sempre uma grande festa. Então o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, ligado a isso, condicionado a isso, a Scully lá não tem a certeza, e o Ragnar também não tem a certeza, que eles são sim irmãos. Eles têm sim uma certeza de que eles se dão bem por uma questão do condicionamento que foi gerado. A gente gera esse condicionamento, a gente gerou um bom condicionamento, a gente gerou esse condicionamento gostoso. E eu tenho certeza que se a Scully ver um irmão dela, ou um outro irmão dela, com a qual ela não teve essa proximidade, com a qual ela não esteve tanto tempo junto, com a qual ela não foi condicionada a tudo isso, a esses grandes reforços, ela pode sim identificar, e na sua memória longa, devido ao olfato, ela vai falar assim, eu conheço esse cheiro de algum lugar, mas ela não tenha especificadamente quem é e o que é. Ela pode falar, hum, eu conheço esse cara de algum lugar, mas eu não sei da onde ele veio. Assim como nós, se a gente for retirado da nossa mãe, como existem diversos casos que filhos são retirados da mãe, eles não reconhecem a própria mãe, eles não sabem quem é a mãe passado muitos anos. Então, assim como os cães, quando a gente retira esses cães das suas mães, que não tiveram, não passaram por tempos, que não foram reforçados, que não viveram juntos, eles perdem esse comportamento que a gente pode chamar de afetividade, e eles acabam esquecendo quem são os seus próprios familiares. Mas, diferente da gente, os cães têm uma coisa que é o olfato, e o olfato, quando está gravado, ele nunca se perde. O cachorro reconhece aquele odor, mas não o reconhece como um familiar, tá? Então, essa é a dúvida que esse meu amigo tinha, acabei resolvendo o problema dele, e sem dúvida, resolvi o seu problema também aí, se essa era a sua dúvida. Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, óbvio, se você curtiu, dá aquela curtida, né? Comenta aqui também e compartilha com o seu amigo. Você tem alguém que tem um irmão, um cachorro, que é irmão do seu cachorro? E aí, se você estava com essa dúvida aí, ou então, você tem um cachorro que é mãe de um outro cachorro e você queria entender isso, compartilha com quem está com o filho do seu cão, ou quem é o irmão do seu cachorro, compartilha com ele lá, que ele vai super curtir essa dica. Na descrição desse vídeo tem um link, e nesse link tem uma aula exclusiva, que não está no YouTube, que não está no Facebook, que não está em lugar nenhum. É uma aula que eu preparei para quem está realmente interessado em aprender e quer um conteúdo legal, que é um conteúdo mais denso, que é um conteúdo de qualidade. Então, o que você tem que fazer? Clica nesse link, se inscreve para receber essa aula. Ah, antes que eu me esqueça, não se esquece de badalar o sininho. O sininho informa que toda vez que tiver um vídeo novo, vai blum blum para você, e aí você vem e vê o conteúdo. Eu posto diariamente no Facebook e no Instagram, rafaleixo.dogline. Entra lá e me segue, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.